É isso mesmo, nós estamos com o trabalho do Núcleo de Apoio Fiscal, aqui de Lagoa Vermelha. O que é o Núcleo de Apoio Fiscal? É uma parceria que a Universidade de Passo Fundo tem com a Receita Federal, onde se presta um serviço de consultoria e assessoramento para aquelas pessoas que precisam, que estão obrigadas a fazer a sua declaração de renda 2018, agora até o final de abril desse ano de 2019. Sem qualquer ônus? Não tem custo não, na verdade é o seguinte, nós temos alguns parâmetros a serem observados, nós queremos deixar os colegas contabilistas da cidade e da região bem tranquilos com relação a isso, nós temos um parâmetro de renda, de limite de renda para fazer essa declaração, na verdade nós trabalhamos aí com aquela hipótese daquele contribuinte que não, atendemos aquele contribuinte, melhor dizendo, que nunca precisou fazer a declaração de renda. E por um motivo ou outro, porque tenha recebido, quem sabe, uma rescisão de contato de trabalho, um valor um pouco mais elevado e tenha ficado com algum dinheiro retido em função do imposto de renda, ele pode nos procurar para a gente fazer esse ajuste. Mas repito, não é para todo mundo não, nós temos que observar e respeitar quem está trabalhando e quem já atende essa clientela. Então nós ficamos aí com aquele público que por um motivo ou outro tenha recebido algum valor e por receber esse valor ficou com o imposto retido. Então essas pessoas podem nos procurar às quintas-feiras aqui no campus em Lagoa Vermelha. Somente nas quintas-feiras. Somente nas quintas-feiras, porque a nossa ideia é integrar os alunos, o professor e a comunidade prestando esse serviço. E por que as quintas-feiras? Porque as quintas-feiras o professor Rodrigo Luz está aqui conosco, ele que orienta todo esse trabalho junto aos alunos, e é ele também que vai ajudar e vai verificar se a pessoa está habilitada ou não a receber esse serviço dos nossos alunos. Então são todas as quintas-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos. Basta nos procurar aqui no campus, na secretaria ou na direção, a gente encaminha os contribuintes para esse serviço. Que é um serviço, como eu já frisei, gratuito. Visa cumprir uma etapa importante da formação dos nossos alunos em ciências contábeis aqui no campus. Ou seja, aquela parte onde o aluno sai um pouco da prancheta, da sala de aula, sai um pouco do que é ensinado nos livros, e põe esse conhecimento à prática. Então é uma via de mão dupla, é um ganha-ganha. O contribuinte tem condições de fazer as suas obrigações junto ao fisco, e ao passo que o nosso aluno aqui aprende a prática, tudo o que se é ensinado em sala de aula.